MÚSICA MÚSICA Ao chegar bem mais perto de Deus Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei sua mão me tocar Ao chegar bem mais perto de Deus Sentirei como bruma nos ares Sentirei como nuvens a voar Sentirei sua mão me tocar Ao chegar bem mais perto de Deus Deus abençoe a sua vida Boa noite, irmãos Que Deus possa abençoar a todos vocês Para mim é um privilégio estar aqui Aproveitando que vocês estão em pé Gostaria de convidar vocês a lerem Abrirem suas bíblias em Mateus 16 Aproveito para trazer a vocês as saudações do Pastor Fibronio E de todos os irmãos E há dois dias atrás Eu estive conversando com o irmão Robert E ele manda saudações para vocês Para o Pastor Neri Para a família Mateus capítulo 16 Versículo 24 Então Disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Porque aquele que quiser salvar a sua vida Perdê-la E quem perder a sua vida por amor de mim Achá-la Pois que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma Ou que dará ao homem Em recompensa Da sua alma Inclina o seu rosto E fecha os seus olhos Senhor Deus Nosso Pai Nós chegamos diante da Tua presença Completamente dependentes de Ti Sabendo que Não trazemos nada em nossas mãos Nenhum mérito Nenhuma conquista Até o mero fato De estarmos aqui É porque o Senhor Nos buscou Nós somos Profundamente Grados Pai Que o Teu sangue Possa perdoar Cada pecado Para que o nosso culto Seja recebido E o nosso sacrifício Seja Perfeito Diante do Teu altar O Senhor O Senhor conhece A necessidade De cada coração O Senhor conhece O que nós precisamos E eu lhe peço Envolva-nos No Teu manto de amor Supra as nossas necessidades Em nome do Senhor Jesus Cristo Compartilhe a Tua Palavra É o que nós te pedimos Amém O Senhor Eu compro sempre um remédio Para ela não ficar enjoada E ela começou a passar mal E ficar enjoadinha Enjoadinha E nós Acabamos atrasando um pouco Em função do trânsito Aí Ela falou assim Deita Dorme Fica quietinha E ela Ela tentando Disfarçar O enjoo A náusea Aí eu lembro Que eu coloquei a mão Na perninha dela Assim Fiz uma oração Falei assim Senhor Jesus Eu não tenho remédio E nós não podemos Parar a viagem Em nome do Senhor Jesus Cristo Tira esse enjoo dela E ela dormiu E a hora que ela acordou Ela falou assim Nossa Meu enjoo passou Daí eu falei pra ela Foi Jesus Amor Ele é o nosso remédio Muitas vezes Porque nós Estamos com uma dor de cabeça Nós estamos com uma doença pequenininha Não é uma doença grave Nenhuma doença terminal Você lembra Vem aquela dor de cabeça Você lembra do que na hora? Do paracetamol Do adipirona É ou não é? Vem a dor de garganta Já lembra Do ibuprofeno Do nimesulido Se nós Tomássemos Por uso Lembrarmos De Jesus Como a nossa Primeira opção Ele nos honraria Porque ele já Pagou Ele já sofreu Ele já Consumou a obra Não só pra um câncer Não só pra um paralítico Mas pra qualquer coisa Quando você olha ali Em Mateus 10 Ele diz que até o fio de cabelo Tá contado Significa que ele se importa Amém? Eu vou falar com vocês um pouquinho Hoje a respeito de uma mensagem Do profeta Ensinamento sobre Moisés Eu Quando eu ouvi essa mensagem Mesmo em inglês Eu fiquei muito comovido Porque ele pregou ela Para toda a igreja Em Jeffersonville No dia das mães Num domingo pela manhã E ele deu ênfase Às crianças Ele chamou as crianças Para virem sentar À frente E ele pregou ela Por mais de uma hora e meia Como se ele estivesse falando Só pras crianças E chega até um ponto Da mensagem Que ele diz assim As crianças crescidas E as pequenas Ele engloba todo mundo E ele dá um ensinamento A respeito de Moisés E a leitura que ele usa É exatamente essa leitura Que nós lemos Renúncia E ele coloca Naquela mensagem A importância Desse contexto Porque muitas coisas Que nós temos No evangelho Na bíblia Foram escritas Uma só vez Mas essa daqui Você encontra Em Mateus Em Marcos Em vários versículos Tome a tua cruz Renuncia a si mesmo E ele coloca Naquela mensagem Que se isso Saiu dos lábios De Jesus Mais de uma Mais de duas Mais de três vezes É porque é importante É porque havia Uma importância Naquilo Havia algo Que Nós precisaríamos Parar E observar Então depois De ele chamar As crianças E colocá-las Assentadas ali Ele manda até Colocar umas cadeiras Ao lado Porque vem mais Criança do que ele Esperava E Aí ele Começa a falar Sobre Moisés E Como vocês sabem Nós Estamos traduzindo Essa mensagem Agora Eu creio que tem Em espanhol E Ele entra Diretamente No povo de Israel Escravo No Egito Mas como que o povo De Israel Ele foi parar Escravo No Egito A família De Jacó Liderados Por Jacó Um profeta Foram Para o Egito Quem era o governante Do Egito Quando Jacó Foi lá José José Era o segundo Maioral do Egito E a família Dele Foi tratada Como nobres Israel Israel Não entrou No Egito Como escravo Ou como cidadão Comum Quando a família De José Chegou no Egito Foi dado A eles A terra Mais fértil Foi dado Um lugar Privilegiado Eles Eles eram Irmãos Pais Sobrinhos Parentes Cunhados Daquele Que quando ele Caminhava Toda a cabeça Tinha que se inclinar E todo o joelho Que tinha que se dobrar José O próprio O próprio tipo De quem Do Senhor Jesus Cristo Mas quando José Ele está falecendo Ele está para morrer Ele diz que Deus Enviaria um libertador E tiraria o povo Dali E que para quando Eles saíssem Era para levar Os seus ossos Mas uma coisa Interessante Irmãos O que acontece Aquele povo Tratado Como nobre Em uma terra Fértil O Egito Era uma terra Muito boa Muito gostosa Para eles Viver da maneira Como eles estavam Mas Deus Para fazer Cumprir A sua palavra Ele precisou Começar A fazer o que Ele fez Com que aquele Povo Crescesse Se multiplicasse E ao mesmo Tempo Ele levantou Outro rei No Egito Que não conhecia Os feitos De José E o que Aquele rei Fez Aquele rei Sentiu Medo Do povo De Israel E ele Sentiu Medo Que Israel Se aliasse Com seus inimigos E ele Chegou Ao ponto De fazer Um conselho Diz o profeta E naquele Conselho O que ele Diz O que ele faz Aquele conselho O que ele quer Ele quer saber Como enfraquecer Aquele povo Que mesmo Morando No Egito É um povo Estrangeiro Não são Egípcios E os Israelitas Os filhos De Jacó Eles mantinham A sua identidade Eles mantinham A sua fé Eles mantinham A sua tradição Religiosa De uma maneira Separada Dos egípcios Separada Dos deuses Egípcios Mas o que Faraó fez Faraó Não começou De um dia Para a noite Irmãos Ele chegar E simplesmente Transformar Todos em escravos Não Ele começou Por um aperto Financeiro Contra eles Começou A taxar eles Com mais impostos Começou A dificultar A jornada De trabalho Os trabalhos Aquilo que eles faziam E começou A retirar Os direitos Trabalhistas Deles Aos poucos Ao ponto Que eles Foram se vendo Cada vez mais Tolhidos Cercados Cercados Aqui E quando Eles se deram Por conta Começaram A lhe tirar Um dia De serviço Dois dias De serviço Trabalhava Cinco dias Na semana E dois dias Para o faraó Quatro dias Para eles E três dias Para o faraó Ao ponto Em que faraó Chegou A simplesmente Dar pão Água Comida Para eles E confiscar Toda a mão De obra Deles Quando ele Confiscou a mão De obra Ainda eles Não eram Escravos Mas aí Eles começaram A resistir Aquilo E o que faraó Fez Tirou Para eles Tirou Deles Todos Os direitos De pessoa Todas as garantias Como se fosse Hoje no Brasil Tirou a constituição Tirou todas as leis Igualou eles A animais Mas eles Eram quem Filhos de Deus Aí O que Começou A acontecer Em Israel Israel Começou A se sentir Desconfortável No ninho Talvez Você olhe E pense assim Se você Vivesse Naquele tempo Mas Deus Está deixando A situação Ficar difícil Ele prometeu Cuidar de nós Ele prometeu Mas está ficando Difícil a situação Mas o profeta Ele diz assim Que Israel Só pode receber A benção Plena de Deus Na sua terra natal E o profeta Chega a dizer Que esse mundo Nós não Devemos Nos sentir Confortáveis Nesse mundo Por que? Enquanto estivermos Nos sentindo Confortáveis Aqui Está ocorrendo Um processo De identificação E nós Não somos Identificáveis Com esse mundo Nós somos Alienígenas Vocês já ouviram Falar de extraterrestre? É o que nós somos Se você olha Para esse mundo E não se sente Um extraterrestre Essa palavra Ainda não entrou Aonde Precisa entrar Por que? Porque essa palavra Ela é algo Que vem para Nos tirar Desse mundo Mas Deus Não vai tirar Daqui Aqueles que estão Confortáveis Então Na sua Misericórdia E bondade O que que Deus Muitas vezes Permite Para nós Você é Israel Hoje Você já saiu Do mundo Egito E pecado Mas de certa Forma Nós ainda Estamos Embaixo Do sistema De faraó Nós estamos Embaixo Do sistema Financeiro Nós estamos Embaixo Dessa Toda Toda Essa Situação Aí Muitas Vezes O que que Deus Permite Acontecer Você Talvez Já tenha Lido Na mensagem Desespero Onde o profeta Diz que Infelizmente O homem Só tende A buscar A Deus Numa situação De emergência O que que Deus Começou a fazer Com Israel No Egito Ele começou A soltar As garras De faraó Contra O seu próprio Povo Para que? Porque Deus Se move Através Do poder Da fé A engrenagem Da fé E o irmão Brana diz Que ele colocou O nosso controle Ao controle De seres humanos A arma Mais poderosa Que existe Mais poderosa Do que uma bomba atômica Aí você pergunta O que é essa arma? A oração E quando Israel Começou a orar A aclamar Sabe o que começou A acontecer? O chicote Ficou pior ainda Eles não apanhavam De repente Eles começaram A resistir E faraó Colocou capatazes Com chicotes Homens cruéis Para cortar As costas deles E aquele Israelense Aquele Aquele hebreu Voltava para casa Todo ferido Todo arrebentado Porque o que Deus queria Ele olhava Para aquela súplica Aquele clamor E fala assim Ainda não está no ponto Muitas vezes Você olha Para a sua vida E você fala bem assim Eu vou Na igreja Sexta-feira Vou domingo Vou quarta Eu pago os meus dízimos Eu dou minha oferta Eu uso saia comprida Eu sou honesto Você faz Aquilo que é o básico Aquilo que Aquilo que está aqui Você cumpre aquilo E aquilo Muitas vezes Se torna quase Como uma segunda Natureza Não se torna Algo que brota De dentro Mas se torna Uma segunda Natureza Por quê? É cinco anos Como cristão Dez anos Como cristão Quinze anos Vinte anos Eu me acostumei Estou acostumado Deus Ele abomina Quando a tua fé E a tua vida Vivida Se transforma Em uma tradição O que que ele disse Para Israel? Ele disse assim Me fede É abominação Para mim A reunião Dos teus cultos Solenes Os sacrifícios Que você faz Por quê? Porque era uma Mera tradição Aí o que ele permitiu? Ele permitiu O chicote Ficar mais pesado Aí o irmão Brana Ele começa Ele entra justamente Direto na família De Anrão O pai de Moisés E ali estava Anrão Joquebede Miriam E Arão Arão pequenininho E Anrão Chegava cansado Da lida Escravo Chicoteado Batido E o irmão Brana E o irmão Brana Diz que ele chegava Tão cansado Que ele virava Para Joquebede E dizia assim Eu não quero mais Nem viver Me deixa só deitar E morrer De tão cansado De tão oprimido Aí ela preparava O jantar Alguma coisa Para eles comerem E ele descansava Um pouco Levantava Comia Ela pensava As suas feridas Nas costas Aí Deus Havia colocado Em Anrão Um Um clamor Uma ardência Um fogo De orar Pelo povo Então ele vinha Ele conversava Um pouquinho Com Miriam Conversava Com Arão E ele dizia Para Joquebede Coloque eles na cama Eu vou subir No sótão Ele tinha um quartinho Secreto de oração Disse o profeta Eu vou subir ali E vou orar um pouco A Jeová Porque Está muito difícil Aqui Ele O povo está sofrendo Muito E esse é o povo De Deus Então ele subia E Joquebede Ele ficava preocupada Porque ele trabalhava De sol a sol Chegava Descansava Pouquinho Aí ele ia Para o quarto De oração E passava a noite Dormindo Orando E quando Ela chegava lá Muitas vezes Ele estava dormindo De tão cansado Aí o que acontecia Ele chegou O irmão Brana Diz que ele começava A orar Ó Senhor Deus O teu povo Tu prometeste Nós somos filhos De Abraão De Isaac De Jacó O teu povo Se tornou um escravo Nessa terra Leva nós De volta Para nossa terra O que que é Que acontece Muitas vezes Conosco Irmão Nós nos acostumamos A vir à igreja Nós nos acostumamos A ser cristão Mas sabe O que é o propósito De Deus contigo Não é que você Seja um bom cristão É arrancar você daqui Na lista de prioridade Da agenda de Deus Com seu povo Hoje É o arrebatamento Irmão Brana Diz que nós Estamos atrasando O arrebatamento Que já era Para ter acontecido O arrebatamento Aí o que que Deus permitia Deus permitia A situação Ficar pior E pior E nós Olhamos Muitas vezes Para as promessas E as bênçãos De Deus E nós Simplesmente Queremos nadar De braçada Nós queremos Nadar de braçada E simplesmente Vamos colocar assim Porque a salvação Ela vem com Um pacote De benefícios O que muitos Cristãos Você encontra Hoje Que eles querem Eles querem Curtir O pacote De benefícios Que vem na salvação Não tem nada De errado em você Desfrutar disso Mas o que acontece Quando Se trata De jejum De oração De buscar Mais a Deus De ter um relacionamento Íntimo com Deus Você conta Nas mãos Talvez Quantos Que estão Preocupados Com isso Você conta Na família Às vezes Nenhum Às vezes É só A mãe Às vezes É só O pai Por quê? Porque tudo Que Deus Ele tem Para nós O mais importante É Ele mesmo Ele é a porção Ele é a nossa Porção Mas nós buscamos Tudo Menos aquilo Que é o principal Menos aquilo Que é a nossa Porção Aí o profeta Ele diz Um dia Anrão Chegou Pálido Em casa Chegou Pálido Joquebede Olhou E ele estava Diferente Dos outros dias E falou E falou assim Mas Anrão O que que há Contigo Fala assim Coloca as crianças Para dormir E eu te conto Você não sabe O que aconteceu A partir de hoje Todo menino Que nascer Vai ser jogado Para os crocodilos E o irmão Brana Conta como foi Aquilo Ele diz Que Faraó Reuniu Seu conselho E ele falou Assim Nós temos Transformado Esse povo Em escravo E temos Brutalizado Eles Mas eles Continuam A crescer Porque enquanto As egípcias Tinham Um filho Dois filhos Deus Deu Fertilidade Para as mulheres Hebreias E elas tinham Catorze Doze Quinze Vinte filhos Aí o profeta Diz assim Deus trabalha Tonteando Os olhos Do satanás Ele nem sabe O que O satanás Nem sabe O que ele está fazendo E Deus Estava fazendo o que Transformando Aquela pequena Família de Jacó Em uma nação Que sairia Em mais de Dois milhões De almas E ele estava Dando fertilidade Para eles E aquilo Causava O medo E faraó Disse assim Nós não Nós temos Brutalizado Eles E eles Crescem O que vamos Fazer A irmã Brana Diz Que um Conselheiro Lá do Meio O próprio Diabo Com o rosto Esguio De um Jeitinho Astuto Disse Ó Grande Rei Vamos Matar Os meninos Assim Não haverá Homem Para dar Sequência Você sabe Qual era o plano Do diabo Desde o início Quando ele Matou Abel Ele sabia Que pela semente Da mulher Viria Cristo E em todos Os momentos Satanás Estava tentando Extinguir Aquela linhagem Que Deus havia Escolhido em Abraão Através dela Viria O libertador Do pecado O Senhor Jesus Cristo E ali Então Ele colocou Aquela lei E eles Começaram A se desesperar Por quê? Porque Muitas Estavam grávidas O irmão Brana Diz que eram Milhares E aquilo Dali O faraó Tinha permitido E ele Instituiu E escolheu As mulheres Que não queriam Ter filhos Que queriam Primar Pela sua Beleza E que elas Tinham raiva Das mulheres Que tinham filhos E ele Transformou Aquelas mulheres Em policiais Em detetives Porque a mulher Consegue chegar Numa outra mulher E observar Se ela está Mamentando Se ela está Grávida E acompanhar E o faraó Deu permissão Para aquelas mulheres De entrar Na casa Das hebreias Pegar A criança E matar A criança E se aquelas Hebreias Resistisse De chamar Os soldados Para matar O filho Aí aquele O diabo Lá no conselho Falou assim Não jogue as crianças O faraó Tinha dito Vamos atirá-las Contra as paredes Quebrar-lhes As cabeças Aí o diabo Disse Não Jogue para os crocodilos E o irmão Brana Ele diz assim Que os crocodilos Do Nilo Engordaram Comendo Filhos De Abraão Estavam gordos De comer Filhos De Abraão E Arão Aquele dia Quando Arão Quando ele chegou Ele chegou ali Aquela noite Ele estava ali Não quis nem jantar Ele subiu Para o seu quarto De oração Aí o profeta Disse Quando a coisa Aperta Aí A oração Começa a se tornar Mais real Para de ser Aquela Aquela conversinha Para boi dormir Que muitas de nós Costumamos Ou costumávamos Chegar na hora De dormir Abrir uma boca De bocejo E dar para Deus Um tratamento Que nem um cachorro Merece Arão Começou a se Desesperar Jeová Estão Matando Os teus Meninos O senhor É um Deus Que tem Ouvido Que tem Olhos Que tem Mãos O senhor Não está Vendo O que está Acontecendo E ele Orou Desesperadamente E aí Nada mudou Ainda não tinha Nada mudado O profeta Diz que houve Um terceiro Conselho E naquele Conselho Veio o pior De todos Os conselhos Eu ao ler A bíblia Eu pensava Que não tinha Nada pior Do que A sentença De morte Sobre os meninos Mas o profeta Diz que esse Terceiro Conselho Veio algo Pior E o que foi Que veio Faraó Reuniu O conselho E disse assim Nós estamos Matando os meninos Mas eles Ainda Crescem Aí se levantou De novo Aquele Conselheiro Que o profeta Diz que é o próprio Diabo E ele disse assim Os homens Estão Trabalhando Os homens São a mão De obra Mas o problema É que quando Eles chegam Em casa A esposa Está ali Descansada Com o jantar Para lhes esperar Elas curam As suas feridas Elas lhes Refrigeram Elas Criam As crianças Nessa História Do evangelho Crendo Nesse tal De libertador Ensinam A história De Jesus Para os filhos E por isso Que existe Essa história Dessa futura Rebelião Desse povo Mas o que Que eu tenho Que fazer Faraó disse Aí Aquele conselheiro Disse assim Tire as mães De casa Coloca Elas No serviço Quando o marido Chegar em casa E a mãe Chegar em casa Os dois Vão estar Cansados Ela não vai Ter tempo De ensinar Os seus filhos A história Do evangelho Ela não vai Mais ter tempo Ela vai Estar cansada Ela não vai Ser mais Aquela Adjutora Aquela pessoa Que vai Refrigerar A alma Do seu Esposo Ela também Vai estar Cansada Ele deu O pior Conselho Que foi Contra o coração Da família Aí sabe o que O profeta Diz Que você Mãe É o coração Da tua família E isso É o que O diabo Tem feito Hoje Ele chama Esse sistema Financeiro De faraó E o que O sistema Financeiro Tem feito Tem trazido E apertado Uma crise Uma necessidade Financeira Aí Não é mais O marido Apenas Mas a mulher Também Tem que sair E quando Ele chega Em casa De volta Ela está Cansada Aquilo Que era Para ser Um pedacinho Do céu É um pedacinho Do inferno E aí Onde vai Parar aquele Homem Olha aí Aí fora Começa A ser melhor A companhia Dos amigos Ele sai Do trabalho E vai Para o Happy Hour Vai para o Bar Por quê? Porque a sua Casa não Lhe atrai Mais E a mulher O que Acontece Com ela? A vida Fica Tão Desgraçada Que ela Corre Para escapar Virtualmente Nos livros De romance E nas novelas Enquanto Passa Aquela Novela De uma Hora Ela Se identifica Com uma Personagem E daí Naquele tempo Que ela Está Identificada Com aquela Personagem Ela vive Outra Realidade Naquela Naquela Realidade Aquele Galã Se aproxima Com o som De música Aí ela Olha Para o seu Marido Vocês Conseguem Perceber Como que o Diabo Vem atacando E o profeta Ele faz O tipo Disso Quando ele Tira A mulher De casa O que Que ele Faz Ele Começa A desestruturar O lar Ele Começa A desestruturar A família A família E Arão E Arão Aumenta O desespero E o clamor Dele E quando Ele aumenta O clamor Dele O desespero O profeta Diz Que ele Chega mesmo A gritar Com Deus Desesperado Aí de repente Enquanto ele Está orando Ele vê Uma pequena luz No canto Do quarto E daquela luz Do quarto Sai um anjo E aquele anjo Está com uma espada Na mão E aquele anjo Ele fala assim Arão Eu sou um anjo E fui enviado Por Deus Para te dizer Que Deus Ouve orações Ele tem ouvido As tuas orações Você tem Quase Desistido Mas ele Ouviu Cada uma Delas E você Tem pedido Pelo libertador Aí o irmão Brana diz Que ele levanta A espada E ele aponta Em direção Ao norte Onde estava A terra prometida E o Senhor Deus diz Que ele não Esqueceu Da promessa Que ele fez Abraão A Isaac E a Jacó Que vocês Herdariam Aquela terra E através Daqui um ano Aproximadamente um ano Joquebede Estará Abraçando Um menino E ele Será O libertador E aquele anjo Se vai E o irmão Brana Diz que Joquebede Desce a escadinha Anrão Desce a escadinha E ele Chega ali Embaixo Feliz Fala assim Joquebede Deus ouve orações Deus ouve orações Joquebede Eu acabei De ouvir Do anjo Do Senhor Que ele Está enviando O libertador O nosso Tempo de escravo Agora é pouco E ele Será nosso Filho Ele Diz que Na hora Que ele Falou Aquilo Joquebede Olhou pra ele Assustado Falou assim Anrão Menino Anrão Você não Sabe Que tem Essa lei De faraó Que se Nascer Menino A sentença É a morte Anrão Virou pra ela Entusiasmado Pela resposta Da oração E ele Disse Se ele Enviar o libertador Ele cuida Ele cuida Do libertador Aí Anrão Ele simplesmente Continuou trabalhando Irmão Brand Diz que ele Chegava no serviço E ele Amassava os Tijolos A partir Daquele dia Ele começou A amassar Tijolo Diferente Porque a Resposta Estava em Andamento Ele tinha Recebido A resposta E passou Mais ou menos Aquele período De tempo E nasceu Moisés Nasceu Aquele bebezinho Irmão Brand Diz que Não existiu No mundo Um bebê Tão bonito Como ele As vezes A gente Nasce o neném Em casa Irmão Brand Diz que Toda mãe Asse o seu filho Bonito Mas Convenhamos Irmãos Nasce o nenenzinho Em casa Pode ser O teu filho O meu Quando nasce Todos tem Uma carinha De joelho Não tem Mas o irmão Brand Diz que Aquele dali Não Que aquele Dali Era lindo Mas Deus Ele fez Fez ele Daquela Maneira Por um Propósito Porque Porque ele Sabia O coração De quem Aquele rostinho Tinha que conquistar E aí Nasceu Aquele nenê E eles Fizeram Um pavimento Abaixo do chão Para poder Esconder o nenê Porque As mulheres As detetives Viram Joquebede grávida E onde é que Está o nenê Um dia Eles estando Em casa Escutaram A batida Na porta Aquelas mulheres Entraram Cadê o nenê Procuraram Nenê Procuraram Enquanto isso Miriam Agarrava ele Escondidinha Lá embaixo No chão Fizeram como Que um porão Dentro de casa E esconderam Ele lá Aí Arrão Subiu Aquela noite Para orar Falou assim Senhor O menino Escapou Dessa vez Mas Não vai conseguir Escapar Sempre Aí o profeta Vem No tema Da leitura Dele Arrão Disse Para ele Assim Se nós Mantermos O menino Nós vamos Perdê-lo A bíblia Que fala Que se você Quiser manter A tua alma Você vai Perder Mas se você Perder Ela E o profeta Explica esse perder É entregar Nas mãos Daquele Que fez É você Entregar A tua vida A tua alma Nas mãos Daquele Que te criou Aí você Ganha Ela Aí que você Mantém Ela E ele Diz que ele Orou E desesperado Ele não via A solução Mas ele Dormiu E Deus Instruiu Ele o que era Para fazer Em sonho E quando Ele acordou Ele acordou Jó com a solução Jó que é Bede Deus já Deu A resposta Do que Precisávamos E o que Que é Nós Vamos construir Um pequeno Cestinho Vamos Betumar Ele E nós Vamos Colocar Ele no Nilo E entregar Ele Para Deus Jó que Bede Falou assim Não Qual é o direito Mais sagrado De uma mãe Criar O seu filho O direito Mais sagrado De uma mãe É poder criar O seu filho Olha o nível Da renúncia A renúncia Que estava Sendo pedida Para aquela mãe Muitas vezes Deus faz um teste Comigo e contigo Exatamente assim Aquilo que mais Vale para ti Como ele fez Com Abraão Ele vai lá E pede Para ver Qual que vai ser A tua reação Para ver Qual que vai ser A tua resposta Ele conhece O caminho Porque ele conhece O futuro Mas ele quer ver Se você confia Na palavra Dele Ele quer ver Se você confia Naquilo que ele Propôs E o que ele propôs Ele vai ser O libertador Se você tomar Só essa palavra Nada poderia Acontecer com Moisés Nada Porque Ele disse Que ele seria O libertador Aí Jó que Bede Não conseguia Tomar aquilo E Arão Tentava convencer Convencer ela Fala assim Mas o meu menininho E Arão Beijava ele E Miriam Beijava Não papai Não precisa papai Deve ter um outro jeito Aí ele diz Não Minha família Se nós quisermos Manter ele Nós vamos Perdê-lo Deus instruiu Que nós devemos Fazer isso E isso E ele foi lá E construiu Aquele cestinho Betumou Aquele cestinho Para não entrar água E naquela Três Quatro horas Antes do dia Nascer Eles saíram Arão Ficou dormindo E Miriam Com aquela Com o pai Com a mãe Foram em direção Ao rio E quando chegaram No rio A um dos maiores Rios do mundo Rio Nilo Eles chegaram ali E Miriam Joquebede Carregando o nenenzinho Nos braços De madrugada Chorando Por quê? Porque ela tinha Que renunciar O seu filho Ela tinha Que renunciar O que era Mais precioso Para ela Ele tinha Ao redor De três meses De idade E ela chega ali Ao redor Do Nilo Nas margens Do Nilo E ela cai De joelhos Com Moisés No colo Chorando E Arão Meu amor Nós precisamos Entregá-lo É como Jeová disse Se nós Não entregarmos Para ele Nós vamos perder O menino Se você quiser Manter a tua alma Se você quiser Se você quiser Manter a tua vida Do teu jeito Da tua maneira Da tua concepção Você vai perder Ela Diz o profeta Você vai se encontrar No inferno Mas quando você Entrega Por amor De Cristo Por amor Do evangelho Aí você mantém Porque ele Te dá Ela Ele te mantém Aquilo que é você E aí Arão Pega e coloca Aquele menino E eles beijam E abraçam ele E choram E ele tampa O cestinho E ele entra Naquele rio E ele vai entrando No rio E ele coloca O cestinho Em cima da água Aí ele levanta Os braços Em direção Ao céu E ele fala Assim Jeová Eu tenho Cumprido Aquilo que o senhor Tem me instruído E ele empurra Um pouquinho Aquele cestinho E ele vai Aí o irmão Brana Diz assim Não pensa Você Que quando Você se move Pela palavra De Deus Aqui na terra Os céus Ficam quietos O irmão Brana Diz assim Vamos sair Um pouquinho Daqui E vamos No céu Aí ele diz Assim Eu posso Ver a Deus Se levantando Do seu trono E ele olha Lá pra baixo E ele fica Feliz Deus Fica feliz E ele chama O seu anjo Gabriel Fala assim Gabriel Vem aqui Olha lá Embaixo Aí Gabriel Olha Sim senhor Reconhece aquele Homem Sim aquele Homem Que eu Fui levar A promessa De que ele Seria o pai Do libertador Eu ainda Diz Deus Tenho pessoas Que confiam Na minha Palavra Olha o que Que faz Deus se levantar Do seu trono A tua fé Na palavra dele Se fosse Nos dias De hoje Aquela mãe Aquele pai Seriam levados No sanatório Entregar Colocar o filho Num cestinho Num rio Cheio de crocodilo Aí o irmão Brana Ele diz Que Deus Fala assim Gabriel Me chama Agora Dez mil Anjos E ele Diz Que Gabriel Soa A trombeta No céu E reúne Dez mil Anjos De guerra Dez mil Anjos De batalha E Deus Fala assim Desçam lá Embaixo E me protejo Aquele cestinho Olha o que Acontece Quando você Coloca O cestinho Da tua vida Nas mãos De Deus Olha o que Acontece Quando a tua Fé Se entrega Para a palavra A tua O teu movimento Movimenta Deus O teu movimento Movimenta Os céus E o profeta Diz que Dez mil Anjos Desceram Do céu Em ritmo De marcha E se acercaram Daquele Cestinho E lá Vinha um crocodilo Que sentiu O cheiro De mais um Corpinho Hebreu Mas diz O profeta Que quando ele Chegou perto Do cestinho Aquele crocodilo Viu O que Olhos humanos Não conseguiam ver Aquele exército Ali perto E ele Batia em retirada E lá Vinha outro Crocodilo E outro E eles Viam aquele exército Cuidando Do cestinho Aonde Estava A renúncia A expressão Da renúncia Da mãe Do pai Mas renúncia Baseado no que Baseado na palavra Aí Gabriel Descendo junto Com os anjos Vira pra Deus E fala assim O senhor parece Que vai a algum lugar Aonde o senhor vai Os anjos Ele mandou Proteger o cestinho Sabe aonde Que ele disse Que ele foi Ele ia Fala assim Eu vou No cestinho Eu vou Pilotar o cestinho Aí o que Quando você Se entrega Quando você Renuncia Ao teu redor Tu tem os anjos De Deus Mas quem está Assentado No trono Do teu coração Aquele mesmo Que se assenta No trono Do céu Está do lado De dentro E o betume É da onde É do lado De dentro E do lado De fora Por que Porque você Se entregou Porque você Renunciou Porque você Fez ao que O intelecto A razão Era uma loucura Irmãos E aquele Piloto Fez uma Pequena Correnteza E começou A guiar Aquele cestinho Pelo rio E os pais Começaram a voltar Para casa E Miriam Disse assim Mamãe Me deixa eu ficar Para ver Onde vai o bebê E ela Ficou ali Olhando Para aquele cestinho E eles Mandaram ela Tomar cuidado Com os soldados E ela Foi acompanhando Aquele cestinho Passou por um Punhado de pescadores Passou por outras Pessoas E foi indo Aquele cestinho Aquele cestinho Ele tinha um lugar Predestinado Para chegar Quando você Entrega A tua vida Nas mãos de Deus Não pensa Que a tua vida Vai à deriva Que ela é um barco Perdido Sem âncora Sem leme Sem bússola Sem capitão Não Aquele cestinho Parecia que ia à deriva Mas ao redor dele Havia 10 mil anjos E guiando ele Estava Deus E Miriam E Miriam E Miriam foi olhando Até que o Mambrana Diz que ela se deparou Com uma parede Na margem E para ela conseguir Acompanhar o cestinho Ela teve que entrar Um pouco na água E quando ela foi E quando ela foi do outro lado Daquela parede Ela viu uma Uma pequena baía Do rio Toda cheia de flores E lugares lindos E aqueles juncos E aquelas flores Ela ficou ali no meio E o cestinho Foi indo E ela olhou E de repente Viu uma jovem Uma mulher linda Jovem Com as vestes reais Cercadas de soldados E de damas Ao redor dela E ela ouviu Uma das damas Dizer assim Majestade Será que a água Está aquecida o suficiente Para o seu banho? Porque Deus havia Preparado o momento Do cestinho chegar E ele tinha colocado Um desejo Naquela filha De faraó De tomar banho De manhã no rio E quando aquele cestinho Foi chegando E ela estava ali Começando a se banhar E Miriam Espreitando Aí um anjo Foi lá E tocou Moisés E Moisés Chorou E quando ele chorou Aquela mulher Parou De se banhar E mandou um dos soldados Uma dama Alguém E vê o que era Aquele choro E acharam No meio dos juncos Um cestinho E trouxeram Para ela Agora Aquela mulher Ela havia Tentado Ter filhos Mas ela Mas ela Mas ela não tinha Conseguido Mas ela Não tinha parado Ela queria ter um filho A princesa E Deus disse O irmão Brana disse Que Deus tinha um filho Preparado Para ela Mas não era um filho Das suas entranhas Mas era o libertador De Israel E quando Ela chegou E aquele soldado O irmão Brana Ele chega até Imitar O sotaque O jeito Daquele soldado E ele chegou ali E ele Abriu o cestinho Ela olhou Para ele Para aquele rostinho E era o rosto Mais belo O bebê Mais belo Que já nasceu Aqui Era Moisés Porque ele fez Especialmente Para conquistar O coração Daquela mulher Que tinha desejo De ser mãe E quando Ela olhou Para ele A dama Chegou e disse Mas esse é um filho Dos hebreus O seu pai Mandou matar A todos Aí ela pegou Aquele bebê Nos braços Beijou Aquele bebê E disse Pode matar Todos os outros Mas esse aqui É meu Pode matar Todos os outros Mas esse daqui É meu Talvez as outras Não renunciaram Não tiveram A oportunidade Que você tem De ser chamada Pela palavra De Deus Pela essa mensagem Para dizer Renuncie-se a si mesmo Se entregue Para mim Que eu cuido De você Por quê? Porque ele olha Para o teu cestinho Ele olha Para a tua vida E ele tem pronunciado Sobre você Vida Mas para que você Não perca O que ele pronunciou Você precisa Renunciar A tua vida mundana Ao teu conceito De vida Aqui debaixo Aí aquela mulher Ela não tinha filhos Aquele bebê Começou a chorar E ela viu Que ela precisava Da comida E ela virou E disse assim Precisamos encontrar Uma ama de leite Para ele Aí naquela hora Um anjo Inspirou Miriam E Miriam Ela se enfiou No meio Da conversa Eu conheço Uma que pode Dar mamar Para ele Quem é? A minha mãe Ela tem leite A sua mãe Tem leite E aquele soldado Irmão Brando Disse que ele Veio para tirar Miriam Mas algo Barrou ele E ela continuou Conversando Com a princesa Sim majestade Eu conheço Uma mulher Que sabe cuidar Muito bem De bebês Olha só Como que Deus Prepara as coisas Aí ela falou assim Então vá E me traga Essa mulher Mas o irmão Brana disse Que tinha um segredo A princesa Contou para ela Um segredo Falou assim Eu vou estar No palácio Você vai E me traga Para ela vir Dar de comida Para o meu filho E quando ela Chegar lá Para entrar No palácio E tem uma senha De segurança Você só conseguirá Vir até onde Eu estou Se você usar A senha De segurança Do dia Sabe Eu que Eu comparo Isso A mensagem Do dia E o irmão Brana disse Que a princesa Falou para ela Assim A senha É Um forcado De feno E meia Medida De cevada E Miriam Gravou aquilo E foi Correndo para casa Mas toda Aquela correria Aquela emoção O profeta Diz que deu Fome Miriam E ela chegou Em casa E falou assim E ela estava A mãe chorando Estava o pai Triste E ela disse Assim Mamãe Coloca a sua Melhor roupa Nós vamos Para o palácio O que aconteceu Miriam Com o bebê Mamãe Eu estou com fome Eu não quero Nem falar Primeiro me dá A comida E coloca a roupa Que nós vamos Para o palácio E o profeta Diz que ela Só falou Depois que ela Comeu o mingau Preparou lá O mingau E ela comeu Aí falou assim E os pais dela Ali em volta Miriam Você viu o que Aconteceu com o bebê Ela falou assim Não se preocupe Com o bebê Ele está bem Eu que estou com fome Aí Ela comeu o mingau Vocês vão ver Quando vem a mensagem Se não está tudo Isso aí lá Aí ela comeu E falou assim Contou a história Ela está precisando De uma ama de leite Mamãe E eu indiquei A senhora Vamos para o palácio Ela colocou A roupa dela E foram para o palácio Mas roupa de escravo A melhor roupa De um escravo Que não tem salário O que que é? Trapo Imundícia Chegaram aquelas duas escravas Mulambentas Na porta do palácio Diz o profeta E aqueles dois guardas Com a lança ali Assim com a lança O que que vocês querem aqui? Aqui não é lugar de escravos Saiam daqui Aí elas chegaram bem perto E falaram assim Um forcado de feno E meia cevada E meia medida de cevada Um soldado olhou para o outro Puxou as lanças Abriu a porta e disse Passa Qual é o segredo Que você carrega? Qual é o nome Acima de todos os nomes? Qual é o nome Que nenhuma barreira Nenhuma porta Nenhum obstáculo Para na tua frente Você carrega esse segredo Na tua boca Lembra? A Bíblia diz que a boca Fala do que o coração Está cheio Quando a tua boca Pronuncia Senhor Jesus Cristo É porque aquilo Vem de dentro O segredo já está em você E elas chegaram Para uma segunda barreira E aqueles homens assustados Como que essas escravas Entraram da primeira E elas foram Eles foram Eles foram para repelir elas E elas com a confiança De terem Das portas terem se abrido Da primeira Elas falaram mais alto Um forcado de feno E meia medida de cevada E a outra porta Se abriu Quando você Experimenta Usar o nome de Jesus Contra uma porta Fechada Na próxima Você chega com mais Força Por quê? Porque você já viu Ele funcionar Você já viu Aquilo agir Na próxima vez Como que você vem? Você vem com mais força Por quê? Você carrega Aquele segredo E ela chegou Na terceira Um forcado de feno Meia medida de cevada E as portas Foram se abrindo Até que aquela mãe Chegou onde estava O seu filho E quando ela chegou ali Aquela princesa Estava beijando ele E ele chorando E ela olhou para ela E disse Você é a ama de leite? Ela era a mãe Ela disse Sim Você sabe cuidar de bebês? Aí o irmão Brenna Sorria e fala assim Sei Claro que ela sabia Você sabe alimentar bebês? Sei Ela era a mãe Ela era a mãe Você promete Que não vai deixar O meu filho Cair Ela era a mãe E disse Claro que não Eu prometo Que vou cuidar Aí o profeta Diz Você trouxe A tua mala? A princesa Disse para ela Você vai ficar Na melhor Suíte do palácio Só para cuidar Do meu filho Nem ir atrás De comida Você precisa Eu vou mandar Que a comida Venha no teu quarto E eu vou te pagar Trezentos dólares Por semana Trezentos dólares Por semana O profeta pregou Essa mensagem Em 1956 Se fosse Trezentos dólares Hoje Seria quase mil reais Mas você fazendo A correção monetária De 1956 Até hoje Sabe o que Significa Trezentos dólares Por semana Quando o irmão Brana Falou isso Quinze mil reais Por semana Sessenta mil reais Por mês Para cuidar De quem? Do filho dela Qual é a mãe Que já recebeu Essa quantia Para cuidar Do seu próprio filho Enquanto na terra Todos os meninos Morriam O dela Era cuidado Por aquele Que tinha dado A sentença De morte O irmão Brana Chega a dizer Em uma mensagem Que o diabo Irmãos Ele é um toco Podre Lançado Do lado Da estrada Que Deus Faz e desfaz Com ele O que ele quer Então por que Que ele está Na tua frente Te barrando Falta uma renúncia Falta uma Confiança Maior Sabe aquilo Que você quer Segurar Para você Para você A sua maneira De ser Deus está falando assim Não fica tentando Inventar a roda Meu filho Eu já inventei A roda Não fica tentando Criar o atalho Eu já sou o caminho Está aqui o caminho E o cestinho O que é o cestinho? O cestinho é a nossa vida A tua alma A minha alma A minha vida Se você manter Ele Você perde Se você Entregar Deus conduz Quero convidar Vocês a se colocar Em pé E fechar Os seus olhos Inclina a sua cabeça Senhor Deus Tu és o nosso Grande Pai E em primeiro lugar Senhor Eu quero lhe pedir Perdão Porque muitas vezes Eu tentei guiar A minha própria vida A minha própria cabeça A minha própria concepção E aqui estão Irmãos e irmãs Que talvez Tenham cometido Os mesmos erros Que eu Mas Eu quero lhe pedir Perdão Pai E se há Perdão E um recomeço Eu quero lhe dizer Que Eu coloco O cestinho Da minha vida Nas tuas mãos Eu não quero Manter as minhas mãos Em mim mesmo Eu tenho sido O meu maior inimigo E o meu maior obstáculo Ajuda-nos Senhor A sairmos Da frente Ajuda Meus irmãos E minhas irmãs A entregarem A confiarem Os cestinhos De suas vidas Nas tuas mãos Poderosas Ajuda Senhor Que nós Possamos Olhar Para o invisível Pelos olhos Da fé Não pelos sentidos Não pelo nosso egoísmo Não pelo nosso Orgulho A nossa maneira De ser Ó Deus Faça conosco O que precisa Ser feito Nós não queremos Ficar nesse mundo Nós não queremos Ser apenas Bons cristãos De igreja Nós queremos Estar preparados Nós queremos Levar nossos filhos Nós não queremos Deixar nenhuma unha No Egito Não queremos Deixar nenhum filho Nenhuma filha Nenhum daqueles Que nós amamos Ajuda-nos Pai A entregar A nossa alma O nosso coração A nossa vida Os nossos planos Os nossos propósitos Para Ti Nós te amamos Senhor Em nome Do Senhor Jesus Cristo Faça em nós Aquilo que nós Não conseguimos Fazer Transforma Aquilo que precisa Ser transformado Quebra Aquilo que está Inteiro Transforma Senhor Se for preciso Nos boa Pai Para que possamos Ser refeitos Eu te peço Que o Senhor Abençoe a cada um O Senhor Conhece o coração De cada homem E cada mulher Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Cantemos Suprime Graça Sano Senhor Que a um Infeliz Salvou Eu cego Por mais Vesos Já Perdi Ele me Achou Tenemos Nossas cabeças Pense nisso Que você ouviu Eu creio que O que nós ouvimos Foi bastante claro Não pense Numa história Que aconteceu Há milhares de anos No Egito Mas isso Está se repetindo Hoje Mão Brana Diz Se Deus Tem nos dado A saída Mas Satanás Está Tentando Barrar O caminho Ele está Destruindo Os filhos O grande Assalto De Satanás Destruir Os filhos Quanta Desgraça Quanta Destruição Na juventude Ele tem Sobrecarregado Nossas vidas Com trabalho Ao ponto Que Os filhos Ficam Abandonados Mas Talvez Você está Tentando salvar A sua própria vida Aqui Renuncia Aquele Aquele que Perder Sua vida Salva Lá E aquele Que ganhá-la Perde Talvez Haja Alguém Nesta noite Que gostaria Dizer Não Eu vou Entregar Eu vou Entregar Eu vou Abrir mão Se houver Alguém Gostaria De vir Ao altar Como um sinal De que você Está Entregando Sua vida Renunciando Completamente Entregando Ao Senhor Você sabe Você mesmo Sabe Que você Precisa Dar um passo Fazer Uma entrega Compreendo Não Tente Estar Satisfeito Satisfeita Com esse Mundo Ele não Tem nada Que possa Nos oferecer Para nos Satisfazer Não Podemos Estar Confortáveis Com esse Mundo O próprio Ló Que é um Tipo Do crente Morno Mas a Bíblia Diz que Ela Afrigia Sua Alma Por causa De Sodoma E nós Estamos Vivendo Numa Sodoma Ela Está Por todos Os lados Inclusive Muitas Dentro Dos próprios Lares Vamos A chegar A presença Dele Aleluia Tenha coragem De abrir mão E renunciar Entregar-se O que que você está segurando? O que o jovem rico segurou Foi o que levou ao inferno Segurou suas propriedades Segurou seus bens E isso levou ao inferno Aleluia Que Deus nos ajude Nessa hora de encerramento Nessa hora Final Qualquer momento A porta pode estar fechada Hoje nós Choramos Porque gostaríamos Muitas vezes De poder fazer algo mais Mas o que nós precisamos É de uma entrega Completa Uma renúncia Essa Sodoma Jovem Não tem nada Para te oferecer Foja dela Entregue Vá a direção Ao Senhor Abra a mão De tudo Entregue-se Completamente Ao Senhor Você que não é Batizado ainda Em nome do Senhor Jesus Devia fazer uma decisão Abrir mão Não espere mais nada Tome posição Aqueles que estão lá na internet Acompanhando agora Assistindo o culto Tome posição Ser batizado Quanto antes Receber o nome do Senhor Esse nome É a senha Que abre as portas É o único nome Dado na terra Entre os homens Pelo qual somos salvos Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Oh, aleluia Glória a Deus Não há mais ninguém Então nós vamos orar Vamos colocar diante do Senhor Pai Celestial Esse quadro Senhor Esse quadro Está se repetindo Hoje O faraó Tem exigido muito Há uma grande exigência Há uma escravidão Exige que as pessoas Trabalhem Trabalhem Como escravas E não tem tempo Para si mesmos Pelo outro lado Ele está destruindo Os lares Destruindo as famílias Suplicamos tua graça Nessa hora Pai Unge teus filhos Pai Unge tua igreja Dá direção Para buscar O que mais O que é mais importante Que é a comunhão Contigo No nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Eu te suplico Nessa hora Pai Que nós possamos Considerar Nossa vida Cada dia E entregarmos Inteiramente Ao Senhor Ao teu serviço Pai Obrigado Senhor Por ainda nos falar Por a tua palavra Ainda vir Com ousadia Para nós Porque é O que nós ouvimos Pregado Por esse jovem Ministro Mas é a mensagem Do profeta Ele apenas Nos relatou Aquilo que o profeta Já nos falou Nos pregou Pai Santo Que o Senhor O sustente E o abençoe Abençoe Irmão Neville No chamado Que o Senhor Tem dado Pai E ajude-nos Nessa caminhada Aleluia Que possamos Ter pressa Da nossa chamada Ao alto Oh Em nome do Senhor Jesus Unge cada um Abençoe Nossos jovens Pai Não permita Eles ser envolvidos Com esse Egito Com essa Sodoma Mas que o Senhor Os unja Com teu Espírito E que eles Tenham Determinação Em abrir mão De tudo Não está Preocupado Com aquilo Que o mundo Pensa deles Mas aquilo Que Deus Pensa deles No nome Do Senhor Jesus É que oramos E te agradecemos Pai Bençoe a teus Filhos Bem-vindo aqui O altar Pai O Senhor O Senhor O Senhor Não nos despedirá Vazio O Senhor Não despedirá Um arão Vazio Quando ele Se desesperou Na condição E mesmo Cansado Ele foi Buscar o Senhor Quantas vezes Nossos corpos Estão tão cansados Mas que não Possamos Deixar De buscar O Senhor Ele É a nossa Saída Ele É tudo E sem ele Não somos nada Em nome De Jesus Toma teus Filhos Nas tuas mãos Abençoa Pai Cada um Desde o mais Jovem Que está aqui No altar A esses teus Filhos Ancião Que estão aqui Pai Deus de meia Idade Toma Nas tuas Mãos Senhor Oh Deus No nome De Jesus Nos colocamos Sobre teus cuidados E dizemos Muito obrigado Pai Muito obrigado Para a palavra Que ouvimos Nesta noite Que foi Trazida Pelo teu filho A nós No nome Do Senhor Jesus Em nome Do Senhor Jesus Em nome De Jesus Deus Nos abençoe De Jesus Amém.